Imagine um mundo onde as coisas parecem perdidas, sem direção e sem propósito. Onde a confusão reina e as pessoas vivem perdidas em um labirinto de incertezas. Nesse mundo as consequências são imprevisíveis e as escolhas são confusas. Parece desafiador, não é mesmo? Agora imagine uma mudança extraordinária, um despertar para nove leis inegociáveis da vida. Essas leis são como leis especiais que nos permitem enxergar a verdadeira essência da existência. E ao aplicá-las tudo começa a se transformar. Ao conhecer e vivenciar as nove leis inegociáveis da vida escrito por Marcelo Scolko, somos capazes de desvendar o universo interior e encontrar uma conexão profunda com o mundo ao nosso redor. É como abrir uma porta para a clareza, a paz, a sabedoria que sempre estiveram presentes, mas muitas vezes ignoramos. Descubra como aplicar essas nove leis inegociáveis da vida e transforme sua jornada em uma experiência verdadeiramente significativa. Prepare-se para enxergar a vida com novos olhos e desvendar um caminho de autodescoberta e realização. Sou Fabiano Lopes. Fique comigo neste vídeo e mergulhe nas nove leis inegociáveis da vida. Juntos vamos explorar cada uma delas e entender seu poder transformador e aplicar em nossas próprias vidas. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e transformação. Curta o nosso vídeo e coloca nos comentários quais códigos deste livro mais te impactaram. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. E confira na descrição o link da caneca boot. Canecas personalizadas, sensacionais, com mensagens que te ajudam a ancorar os pensamentos naquilo que te traz esperança. E um belo sorriso no seu rosto. E vamos lá. Vou explicar resumidamente cada uma das nove leis, mas antes quero compartilhar com vocês qual a ideia geral deste livro. A importância de ter leis negociáveis na vida é que elas nos fornecem princípios orientadores sólidos para viver de forma autêntica e significativa. Essas leis atuam como guias internos ajudando a tomar decisão alinhadas com nossos valores e propósitos. Ela nos proporciona um alicerce sólido para enfrentar os desafios da vida, mantendo-nos centrados e focados em nossos objetivos. Ter leis negociáveis significa definir padrões que não podem ser comprometidos, estabelecendo limites claros para como vivemos e interagimos com o mundo. Quando vivemos de acordo com essas leis, cultivamos autenticidade, conexão com os outros e um senso de propósito. Ela nos lembra da importância de estar presente, buscar a verdade, enfrentar a dor, cultivar relacionamentos significativos e sermos servos da vida. Ao aplicar essas leis em nossas vidas diárias, somos capazes de vivenciar transformação pessoal, encontrar clareza e direção e alcançar uma sensação maior de realização e satisfação. Ter leis inegociáveis nos ajuda a tomar decisões mais conscientes e criar uma vida alinhada com nossos valores mais profundos. Ao estabelecer essas leis pessoais, podemos nos orientar para uma existência mais significativa e autêntica. E vamos explorar as nove leis inegociáveis que vão nos ajudar a alcançar leveza, realização em plenitude, o despertar para a vida que você verdadeiramente nasceu para viver. Você está preparado? Então vamos lá! Primeira lei, vida é movimento. Ela nos lembra da importância de estar em constante evolução, abraçar mudanças e buscar crescimento pessoal. Aplique essa lei buscando novos desafios, aprendendo habilidades e explorando diferentes áreas. Segunda lei, vida é presença. Estar presente no momento atual é essencial, valorize cada experiência, pratique a atenção plena e aproveite o máximo aqui e agora. Terceira lei, vida é verdade. Ser autêntico e honesto consigo mesmo e com os outros é fundamental. Curtir a sinceridade, tome decisões alinhadas com seus valores e construa relacionamentos genuínos. Quarta lei, vida é conexão. Ninguém vive isolado, valorize os laços humanos com seus relacionamentos significativos e apoie-se em uma rede de conexões positivas. Quinta lei, vida é dor. Enfite as adversidades com coragem e veja a dor como uma oportunidade de crescimento e superação. Aprenda com os desafios e se fortaleça. Sexta lei, vida é concordância. Aceite o que não pode ser mudado e encontre paz interior na aceitação. Foque no que está ao seu alcance e tenha serenidade. Sétima lei, vida é conclusão. Termine o que começou, seja determinado, mantém-se comprometido com seus objetivos e não desista até alcançá-los. Seja um concluidor. Oitava lei da vida, vida é semeadura. Plante boas sementes na sua vida, cultive hábitos positivos e cuide das suas relações. Você colherá resultados incríveis. E última e não menos importante, a nona lei, vida é servidão. Esteja disposto a alcançar os outros e fazer a diferença na vida das pessoas. Contribuir para o bem-estar coletivo traz significado e satisfação. Ao aplicarmos essas nove leis em nosso dia a dia, experimentamos uma transformação profunda. Ganhamos crescimento pessoal, relacionamentos mais autênticos e uma vida mais significativa. Agradeço a você, cara, por estar aqui com a gente, compartilhando esse momento de aprendizado e crescimento. Vocês são incríveis. Continue aplicando essas leis em suas vidas e inspire aqueles ao seu redor. Lembre-se que a vida é uma jornada maravilhosa e ao abraçar essas nove leis negociáveis, você está no caminho para uma vida extraordinária. Um abraço carinhoso a todos e até o próximo vídeo. Meu muito obrigado. Valeu!